O caso do macaco narigudo Ganhei de novo! Essa foi demais! O Zico sempre ganha, Marina! Eu não consigo mais parar de rir! Eu sou bom! Zico nunca ri das nossas caretas! Eu não sei como ele consegue segurar a risada! Olha só essa careta aí! Que careta engraçada! Esse cara aí é o melhor de todos! Crianças, esse é o Napão, o mais novo habitante do parque! Bem-vindo, Napão! Tudo bem? Oi, Napão! Por favor, doutor Jardim! Pede pra ele parar! Minha barriga tá doendo de tanto dar risada! Parar? Mas ele tá parado, Zico! Ah, pra ele parar de fazer careta! Esse cara aí já ganhou o jogo! Mas o Napão não está fazendo careta, Zico! É? Não estou, não! Não? Não! Essa é a minha cara! Eu sou assim mesmo! É! Nossa! O Napão é um autêntico macaco narigudo da Indonésia! Um animal muito esperto, sabe? Esperto! Não me parece, não! Zico, que isso? Ei, Zico! Você topa ser meu amigão? Amigão? Eu? Vem, Napão! Nós vamos te levar pra conhecer o parque! É bem diferente de onde você vem! Valeu! Dá um abraço aqui, meu amigão! Bom passeio, Napão! Será que o Napão está gostando do passeio, Marina? Pela cara dele, não dá pra saber! Ele é esquisito! Não é mesmo, Peixo Nauta? Com certeza ele é diferente de todos os bichos que eu conheço! Olha isso! Um monte de bichinhos jogando bolinhas! Também queremos brincar! Quero brincar! Ué, por que eles não querem brincar comigo? Eles se assustaram com a sua cara estranha! Zico! Zico! De novo! Ué, só falei a verdade! Nossa, olha isso! Que legal! Esses bichos estão brincando de enfiar a cara no chão! Eu quero brincar! Ai, ai, ai! Deixa ele se entornar, Zico! Ei, Marina! Vocês estão mimando muito esse narigudo! E olha só onde ele foi meter o nariz agora! Bora! Oh! Querem brincar de pega-pega! Narigudo muito mimado e completamente louco! Uma fobe! Quem sabe ela não ajuda a gente a consertar esse macaco! Ei, ajuda aí, pessoal! Mais uma vez, pessoal! Mais uma vez, pessoal! Nós conseguimos! Uma flor! Eu adoro o perfume das flores! E uma pedra! Essa rosa é uma pista, Napão! Uma pista? Uma pista de que tem algo errado no roseiral do Parque dos Piqueniques! Nós temos uma missão! Missão? Traga pedra, Zico! Deixa comigo! Traga a rosa, por favor, Napão! Parece que está tudo bem por aqui! As rosas estão muito bonitas! Eles me convidaram para brincar! Pena que eu não sei voar, amigão! Ei, Peixonalda! Nós temos que investigar essa pedra aqui! É uma boa ideia, Zico! Muito boa mesmo, Zico! Essa pedra veio do fundo do lago! Olhem só as algas! Vamos ver se a rosa sabe se está acontecendo alguma coisa no fundo do lago! Agente Rosa? Alô? Agente Rosa? Agente Feixonal está chamando! Agente Rosa! Agente Rosa deve ter saído! Quem é a rosa, amigão? Quem é, hein? Ei, pessoal! Eu preciso falar com o Chumbo Feliz! Talvez ele possa nos ajudar! Marina e Zico cuidem muito bem do Napão! É isso aí, agente Chumbo Feliz! Não tem nada de errado com as flores no roseiral! Ah! As pessoas de quem a gente gosta são como flores que brotam sobre a pedra! Hum... Eu preciso pensar! Pessoas que a gente gosta! Tem a Marina, o Zico e... Ei, já sei a rosa! Então a rosa da pop é a agente rosa! Eu preciso ir! Valeu, agente Chumbo Feliz! Até mais a gente peixou na alta! Poxa, eu ainda não fiz muitos amigos por aqui, sabe? Só vocês! Ei, já sei! Vou fazer a visada com os peixinhos! Cuidado, Napão! Você pode se afogar! Ai, ai, ai! Ufa! Ninguém vai com a minha cara! Ei, pessoal! A rosa que a pop trouxe pra gente não tem nada a ver com o Jardim das Rosas! Tem a ver com a agente rosa! Cadê a pedra, Zico? Tá aqui na mão, peixão alta! Acionar super scanner! Ah, faz sentido! Essa é uma alga muito saborosa! Que só é encontrada lá do outro lado do lago! Mas o que a rosa tem a ver com isso? Ela ama essa alga, Marina! É o petisco preferido dela! Vamos pra lá, pessoal! A agente rosa deve estar em perigo! Você precisa de ajuda! Não! Só ele aqui sabe mergulhar, Napão! Mas... O Zico tem razão! Me esperem aqui! E fique de olho no aqualógio, certo, Marina? Claro! Boa sorte, peixão alta! Nossa! Uma pedra gigante vem na entrada dessa caverna! Acionar detector de sons agora! Socorro! O que eu estou vendo? Eu não consigo sair! Ah! É a agente rosa! Eu tenho que tirar essa pedra daqui! Ai! Ela é muito pesada! Marina! A situação está muito difícil por aqui! A rosa está presa! Tem uma pedrona muito pesada fechando a passagem! Eu posso ajudar! Vem, aguarde, amigão! Que queres! Obrigado, amigão! Obrigada, peixão alta! Agradeça também! Obrigada! Valeu, Napão! A agente rosa está salva! Valeu! É, você conseguiu salvar a rosa e o Napão também! Ah, mais que nada! O meu amigão aqui é um excelente nadador! É mesmo? Ele me ajudou demais nessa missão! Então você sabe nadar? Eu tentei te contar, amigão! Os macacos narigudos conseguem nadar graças a essas membranas entre os dedos! As minhas patas são verdadeiras nadadeiras! Legal! Viu, Zico? O Napão foi um herói! Parabéns! Você mandou muito bem, meu amigão! Obrigado, Zico! É isso aí, pessoal! O Napão aqui fez muita força e tirou a pedra! Então a rosa saiu e ainda deu uma beijoca nele! E a nossa missão teve um final feliz! Juntos nós somos demais! Puxa, esse Napão é corajoso mesmo! E inteligente? E um grande nadador! E, pra comemorar, um campeonato de caretas! Sabe o que é? Eu não sei fazer caretas, amigão! Não esquenta! Eu também não sei nadar! Agora, quem fizer alguém dar guisada primeiro é o vencedor! Oi, Napão! Meu herói amigão! Gaguei! Toma, Poppy! Vamos fazer o ritmo? Vamos fazer de novo! É um troféu! Deixa eu ler! Napão, campeão do primeiro campeonato de caretas interpichos! Eu ganhei! Não, não, não! Napão é campeão! Não, não, não! Napão é campeão! Oapos, الر syndrome tem mais 5 o novos! Dem para o finalement fazer eng passado!